Olá, bem-vindos ao canal de receita da Avó Marli. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma cuca de banana. Os outros ingredientes vocês vão ver em seguida. E antes de eu mostrar os ingredientes, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos fazer essa cuca maravilhosa, deliciosa. Vamos lá! É isso aqui, gente, os ingredientes que estão aqui na mesa. Eu vou colocando de um a um na bacia e vou dizendo para vocês as quantidades. Antes disso, tem aqui, ó, nessa bacia, 220 gramas de goiabada. Já tem água junto, ó. Tem 70 ml de água junto aqui, ó. E enquanto eu coloco os outros ingredientes na bacia, eu vou pôr essa aqui no micro-ondas. Aí eu vou colocar lá para derreter e mostro para vocês, tá bom? Vou levar ali. Pronto, coloquei derreter. Nessa bacia aqui para massa eu tenho um ovo. Tem aqui, ó, quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de fermento em pó e uma pitadinha de sal. Vou colocar tudo junto aqui, ó. Fermento de bolo, tá, gente? Aí aqui eu tenho, ó, quatro... Na verdade, eu vou colocar assim para vocês. Essa xícara aqui é conhecida de vocês já do canal. Ó, dois dedos de óleo. Dois dedinhos na xícara de óleo. Pode ver, ó. Somente isso de gordura que vai aqui nessa massa. Porque olhando assim parece que é tão pouquinho, né? Mas dá super certo. Porque geralmente a gente coloca três colheres de margarina ou manteiga, que seja, ou banha de porco mesmo, né? Mas, enfim, essa cuca é desse jeito. E é maravilhosa, vocês vão gostar. Aí vou usar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Lógico que a maioria, eu acho que nem tem de outro mesmo, é só tudo de 200, a gente fala. Mas todas elas é de 200 gramas. Lógico que não tem diferente, menos. Aí é uma caixinha. Muito fácil essa cuca. E enquanto isso, com o barulhinho do micro-ondas, que tá derretendo já a goiabada, porque ela é muito dura, né? Aí em pedação, assim, eu dei uma cortada. Gente, aqui eu tenho, ó. Olha só que belezura. Limão ralado, congelado, gente. Porque, às vezes, eu tenho os limãozinhos, eu ganhei alguns ali, bem verdinho. Aí eu ralei, congelei, né? Pra não perder, porque ele madura mesmo fora do pé. Aí que ele madura rápido. Aí, pra não perder todo, eu congelei, ó. Congeladinho. Vou usar generosamente aqui o limão, porque é muito gostoso. O limão deixa a massa, a cuca, ou qualquer outra coisa, muito saboroso. Ele dá um aroma sensacional. Coloquei aqui. Agora, gente, vamos colocar. Essa conchinha aqui, ó. Em ml, ela é 125. Peguei uma lupa pra poder enxergar, porque as pessoas fabricam isso aqui, ó. Colocam um número invisível, as pessoas não conseguem enxergar. Mesmo pra um que tenha uma boa visão, é ruim. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar duas bem cheias dela. Lembrando que é 125 ml. Não vá pegar uma vasilha grande, porque é uma cuca. A massa é pequena, tá? Não é aquela massa, aquele monte de... Porque se colocar muito, daí tu vai deixar ela dura. Aí você vai ter que colocar mais leite ou coisa assim. E a intenção aqui não é ir leite. Somente o creme. Olha aí, tá quase dando ponto com duas vasilhinhas daquela ali. Agora eu vou colocar mais uma, não tão cheia, porque... É perigo ela ficar meio durinha, ó. Ó. Isso aqui. E não vou usar farofa nela, tá? É somente a goiabada. E já vou mostrar a banana, que nem eu já falei pra vocês. E já vou fazer aquele creminho ali pra nós pôr na cuca. Olha. Acabei, derreteu lá no micro-ondas e acabei a massa aqui, ó. Porque já tá pronta a nossa massa, ó. O ponto dela é isso aqui. Não é dura e nem mole demais, ó. Tá vendo? Agora eu vou reservar aqui. Pra poder untar a nossa forma. Eu, no caso, vou fazer na travessa com as minhas formas. Eu não quero fazer ela muito grossa. E as formas que eu queria fazer, ela é muito pequena. Aí eu prefiro fazer nessa aqui. Ela é autônoma. E vou untar com margarina, gente. Ó. Vamos untar bem ela aqui. E vão deixando aquele like pra nós, gente. Sem preguiça. Pronto. Agora eu vou colocar ela aqui já. Pra poder já pegar a goiabada lá. E amassar a banana. Porque a banana tem que ser amassadinha. Ô, gente. Esqueci do negócio. Tá vendo o que que dá pra falar demais? Vou reservar e vou fazer. Vou pegar um prato aqui. O mesmo que eu usei. Porque nessa massa vai duas bananas amassadas. Eu esqueci, tá? Acontece. Acontece. Não vão criticar, vão amar ali só porque deixei de... Acontece com qualquer um. Ó. Agora amassa aqui, ó. Não precisa amassar ela muito, assim. De dizer que desmancha, sabe? Só dar uma quebrada nela aqui e pronto. Porque a receita aqui, a banana é prioridade. Que bom. Saudável e gostoso. E por enquanto tá barato também. Vou deixar aqui que já vou usar novamente. É tanta... Ingrediente. É uma cuca pequena, mas vai bastantinha coisa. Fácil. Todo mundo pode fazer. Olha só. Tá vendo como ela ficou os pedaços bonitos dentro, ó. A banana não tá muito madura, sabe? Mas é o que temos. Às vezes a gente tem amadura demais. E essa é amadura de menos. Mas tá bom. O importante é ter e fazer. Agora vamos colocar essa massa aqui. Tá vendo que é uma massa pequena, ó. Pra não ser, tem que ser bastante recheio. Não tanta massa. Grudou bastantinha aqui. Mas não tá dando. Vamos pôr aqui. Porque ela demora um pouquinho aqui pra fazer e arrumar. Mas daí coloca lá a assa e pronto. Tá pronta a cuca. É assim mesmo. Ela demora um bocadinho. Ó. Olha só. Essa travessa aqui é perfeita o tamanho. Aí fica bem fininha porque ela vai crescer, né? Pronto. Agora eu vou fazer a segunda parte. Deixar reservado aqui. Vou pegar aqui no microondas. Vamos ver. Com o mesmo garfo, tá? Porque eu não vou sujar o outro. Não é necessário, tá? Olha só. Bem derritidinho. Eu gosto que fique mais molinha. Pode pôr esse tanto de água pra 200 gramas de goiabada que dá super certo, tá? Agora eu vou esmagar a banana. É um processinho que tem que fazer. Olha só como essa banana aqui, ela é pequena. É caturra, mas ó. Ela não é uma banana assim, aquela banana bonita e bem madura, ó. O cabinho dela tá até meio verdinho. Mas eu quero fazer, então. Vou fazer. Gente, se fosse banana grande, eu ia usar três. Mas como ela é pequenininha, eu vou usar seis bananas dessa aqui. Porque a travessa é grande e não adianta botar pouquinho, sabe? Ó. Daí eu vou descascar seis bananinhas pra nós colocar aqui. Tirar esses pretinhos aqui. É bem fácil de fazer essa cuca. Parece ser complicado. Vou usar o mesmo garfo pra amassar ela, tá? Porque vai tudo pra um lugar só. Então não tem luxo. Eu já deixei o forninho aquecendo ali no máximo. Pra ele tá bem quentão quando eu colocar. Vou tirar isso aqui. Olha só, a banana tá bem rígida assim. Ela não tá aquela... Ela não vai ficar bem, sabe? Mas é assim mesmo. O bom pra fazer esse tipo de coisa é as bananas bem maduras. Mas tá bom. Ó. Pronto. Vamos colocar aqui. Não importa que tá quente, ó. Até é bom. Já vai dando uma... Olha só. Vamos misturar essa belezura aqui. Eu quero fazer bastante creme, sabe? Porque a travessa é grande. Vai limpar de na mão. Vou usar aqui também, gente. Se gostarem. É canela, ó. Uma colherinha bem generosa. Essa colherinha vem junto já no pote. Coloquei a canela junto. Ela tá pedaçuda, a banana. Mas não tem problema. Pode pôr assim mesmo. Ficam uns pedacinhos. Bom, gente. Agora eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Ó. Pode pôr aqui no quente. Não dá nada também. Vou tirar bem aqui pra aproveitar. Olha só. Não precisa pôr açúcar, tá? Porque a goiabada é super mega doce. Por isso que eu coloco aquele tanto de água e mais o creme de leite. E com as bananas que não tão bem maduras, ela tem aquele azedinho, sabe? Da banana meia. Então dá super certo. Olha só. Olha que belezura esse creme. Que no caso é a cobertura da nossa cuca. Hoje a avó Marlene não vai fazer farofa, não. E esses pedacinhos aqui não foi mal. É a goiaba, ó. A goiabada, ó. Não quer dizer. E é isso aqui, gente. Agora eu vou espalhar em cima aqui. Já mexi, tá quentinho. Forno já tá aquecido. Vamos colocar essa belezura aqui, ó. Olha só. Bem, bastante creme. Bastante recheio. A cobertura tem que ser... A cobertura. Por isso que a massa tem que ser menor, sabe? Porque às vezes a gente faz uma massa meia grande deixa ficar muito grossa, sabe? Parece que a sensação que dá com o recheio que a gente coloca é pouco daí. E assim não. Assim é bastantão mesmo. Ó, espalhou aqui. Não tem segredo. E é maravilhoso. Pode fazer aí que vocês vão adorar. Pro final de semana. Pra aquela visitinha inesperada que chega meio de sopetão. Vai lá e faz a receitinha da vó Marli. Mas tem que ser a da vó Marli, gente. Que me perdoe os outros, mas... Cada um por si, Deus por todos. Jesus, olha que belezura. E é isso, gente. Ó, vou levar pro forno. Assim que estiver pronta, eu volto pra mostrar essa delícia pra vocês, tá bom? Até já. Vai deixando um like aí pra nós, aquele joinha abençoado. Até já. Uma eternidade depois... É isso, gente. Acabei de tirar a cuca do forno. Ficou 37 minutos certinho. Daí deixei esfriar um pouquinho, né? Porque não dá pra cortar tão quente. E o resultado maravilhoso da cuca é esse aqui, ó. A soça tá muito quente ainda, atravessa. Bem assadinho, olha. Ó embaixo. Super assadinho. Bem quente também. Vou cortar um pedaço quente mesmo, porque eu não vou retirar ela. Essa travessa aqui, ela tem a tampa. Aí eu coloco a tampinha nela. Fica tampadinha, né? Não tem... Pensa numa cuca maravilhosa. Molinha. Não é porque ela tá quente que ela tá molinha, gente. Ela é molinha mesmo. Ela fica bem molinha. Bem cremosa. Ó. Olha só. Eu nem vou botar em cima ali. Gente, fica divina. Pode fazer aí. Olha os pedaços de goiabada. As bananas, ó. Maravilhosa. Uma cuca... Ó. Bem macia. Molinha, molinha. Se vocês fizerem com os ingredientes que a vó passou pra vocês... Gente, ela fica igualzinha. Fica perfeita. Pode fazer. Depois vocês vão elogiar e vão comentar pra nós o resultado dessa cuca maravilhosa. Tá bom, gente? E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E que vocês se inscrevam no canal. E ativem o sininho pra receber essas pequenas gordices deliciosas da vó Marlin. Beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Maravilhosa. Gostinho do limão. Mas tá muito quente. Não dá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto